Dúvidas sobre adjuvantes analgésicos? Então assiste esse vídeo que nós vamos responder três perguntas sobre o tema feita por vocês, ok? Bora lá! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou Adriano Carregaro, do nave.vet.br e nós estamos aqui para responder três perguntas sobre adjuvantes analgésicos. Especificamente sobre maropitã, sulfato de magnésio e infusões contínuas. Antes de começar, eu queria agradecer a Sirhan Kassab, a Bianca Schmidt e o Fernando Henrique por postarem as dúvidas, ok? E lembrem-se, para saber quando tem vídeo novo do NAVE, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. A Sirhan perguntou... Aula maravilhosa, prof! Gostaria de saber sobre a experiência do senhor com o uso do sulfato de magnésio. Ultimamente, tenho visto bem crescente seu uso com vistas para redução de opioides. Quais vantagens e desvantagens que o senhor vê? Bom, Sirhan, vamos lá. Ultimamente, eu tenho lido um pouco sobre o sulfato de magnésio, até para entender o porquê que as pessoas estão querendo usar o sulfato de magnésio recentemente, especialmente aqui no Brasil. E diante dos artigos publicados, de revistas renomadas, eu não vejo vantagem nenhuma. O sulfato de magnésio foi muito explorado lá na década de 1980, com essa possibilidade de aumentar a analgesia no paciente. Por que isso acontece? Porque o magnésio atua nesse receptor, que é o NMDA, em local diferente da cetamina, ele tem um receptor específico para o magnésio, e em teoria ele promove o antagonismo desse receptor NMDA. Agora, daí, para ele realmente promover a analgesia, são outros 500. Nós temos um artigo aqui recente, muito bom, que mostrou que animais que receberam o sulfato de magnésio necessitaram de menores doses de fentanil no período transanestésico. Mas se você for olhar esse trabalho lá na discussão, os próprios autores falam que essa diminuição da necessidade de fentanil no grupo que recebeu o sulfato de magnésio não necessariamente foi promovida por analgesia. O resgate analgésico com fentanil no trabalho ocorreu por elevação de pressão arterial, e o sulfato de magnésio pode promover hipotensão. Então isso pode ter mascarado os dados, e aí a gente já não consegue muito ter certeza se realmente foi analgesia suplementar do sulfato de magnésio ou se foi por conta da hipotensão. Quem quiser dar uma lida nesse artigo, pega a referência aqui na descrição, ok? Outros trabalhos avaliaram o impacto do sulfato de magnésio na redução do requerimento de anestésico inalatório, basicamente avaliando a can dos anestésicos inalatórios. E eles são bem conflitantes. Mas a gente precisa destacar aqui que reduzir can de anestésico inalatório não tem nada a ver com analgesia. Tem medicamentos que não são analgésicos, como por exemplo a acepromazina, que reduz can. A redução da can está relacionada com depressão do sistema nervoso central. Então fazer esse paralelo de reduzir can é analgesia, não está certo, ok? Então, Sihand, diante do que a gente tem no momento, eu particularmente não vejo vantagem nenhuma de usar o sulfato de magnésio como analgésico ou mesmo como adjuvante. Inclusive, recentemente saiu um guideline de tratamento de dor crônica e aguda também, em cães e gatos, da American Animal Hospital Association, e eles nem citam a possibilidade de usar o sulfato de magnésio como tratamento para dor, tanto aguda quanto crônica. Mas aí é uma opinião minha, ok? O Fernando Henrique perguntou Professor, esses trabalhos citados acerca do maropitã foram realizados em humanos, né? Pois na veterinária, existem trabalhos que confirmam a sua eficácia como adjuvante analgésico em concentrações plasmáticas de no mínimo 90 nanogramas por decilitro de sangue, que é capaz de promover analgesia, por impedir que a substância P se ligue aos receptores NK1. Bom, pessoal, o Fernando Henrique fez essa pergunta lá na videoaula de adjuvantes analgésicos, porque eu falei lá naquela videoaula que o maropitã não tem efeito analgésico. Inclusive, eu mostrei trabalhos com isso, e esses trabalhos são veterinários, sim, são resumos do Congresso Brasileiro de Anestesiologia Veterinária. E eu falei pra ele que os trabalhos eram de animais. Inclusive, perguntei se ele conhecia algum que tinha sido utilizado maropitã que tinha promovido analgesia. Aí ele replicou o comentário e colocou o link de um artigo que está disponível aqui na descrição, ok? Aí eu li o artigo e dei a minha opinião. Especificamente desse estudo, eu tenho três ressalvas. A primeira delas é que a avaliação não foi feita de uma maneira cega, ou seja, os avaliadores sabiam qual era o tratamento que os animais estavam recebendo. O segundo deles é que os próprios autores, na discussão, falam que os resultados podem ter sido um pouco mascarados pela possível euforia que o grupo que recebeu morfina teve. E na conclusão, eles não cravam que o maropitã é analgésico. E a terceira questão é que se vocês olharem atentamente no trabalho, esse estudo foi bancado pelo laboratório que produz o maropitã. Então pode ter conflitos de interesse. Bom, diante disso, nesse trabalho, eu não consigo conceber que o maropitã é analgésico. E diante da literatura que eu tenho consultado. Mas novamente, isso é uma opinião. Se você quiser usar maropitã, beleza, tranquilo. Para promover analgesia, eu não usaria. A Bianca perguntou. Professor, quando você comentou sobre as associações da infusão contínua, geralmente utiliza-se lidocaína, cetamina, e ou opióide ou agonistas alfadores adrenérgicos. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Bianca. A gente acaba usando, às vezes, ali, escrevendo a sigla que você colocou, CRI, que quer dizer Constant Rate Infusion. E aí a gente faz essas combinações, que são vários medicamentos que promovem analgesia para melhorar a situação transoperatória ou até pós-operatória do paciente. A gente pode usar tanto cetamina, quanto lidocaína, quanto opióides, quanto agonistas alfa-2, e mesmo a associação de dois ou três deles. Isso é bem comum. Eu vou deixar aqui na descrição três links de posts que a gente fez sobre o tema que estão lá no site do NAVE, ok? Vale a pena ler. Bom, pessoal, então nós respondemos aqui as perguntas sobre o sulfato de magnésio, sobre o maropitã e sobre infusões contínuas. Se você quiser saber um pouco mais sobre o tema, você pode assistir esse vídeo aqui, que nós respondemos perguntas sobre a amantadina, a mitriptilina e a gabapentina. Ou mesmo esse daqui, que é a da videoaula de adjuvantes analgésicos, ok? E continue assistindo os vídeos do NAVE, postando críticas, sugestões, elogios, dúvidas, que a gente lê tudo. Um grande abraço e até breve.